O senador vai cumprir o serviço aqui ou já está cumprindo? Realmente, a determinação judicial, e determinação judicial se cumpre. E nós estamos aqui junto ao comando do Corpo Bombeiro também, para que o mesmo preste seu serviço, preste a sua pena. O mesmo já se apresentou, já está cumprindo o seu serviço.